Eu vou lhes falar Sobre os sapatos, vocês vão gostar Pois toda vez que eu calço um par Num mundo de aventuras vou parar Com os meus pés a me dizer Pra onde eu devo ir Só tenho que andar pra conhecer Lugares que eu nunca vi Os Pezinhos Mágicos de Franny Qual é a graça? Eu acho que tem alguém chateado hoje Por que essa cara? Ah, todo mundo foi na excursão da escola Menos eu Eu tô resfriada Que pena Mas vai haver outras excursões, não vai? Não E você já está melhor Bem melhor Muito bem Então vamos dar adeus à tristeza E oi para a alegria Tudo bem E que tal isto? Ele está bem velho e também está manchado Mas é um bom sapato e está sempre do meu lado Tra-la-la-la-lu He-he-he Vovó Chegou um cliente Boa tarde Em que posso ajudá-lo? Como pode ver, os guizos do meu sapato estão soltos Eu não posso trabalhar como bobo sem os meus guizos Esses guizos logo vão estar te lintando novamente Pode colocar na caixa de consertos, Franny Tudo bem, vovó Aonde os meus pés vão me levar hoje? Puxa vida Que lugar frantabuloso Desculpa Foi o meu sapato Eu tropecei Você está bem? Eu estou super bem O meu nome é Franny E o seu? Meu nome é Bart Por que você está rindo? Por causa do jeito que você chegou correndo aqui e bateu em mim Foi muito, muito engraçado Foi mesmo? Aham Que legal! Vamos fazer de novo Peraí Não vai ser engraçado fazer outra vez Por que não? Porque foi uma surpresa E não dá pra você ficar esbarrando nas pessoas só pra elas rirem Hum, tem razão Só que passei o dia tentando fazer as pessoas rirem Por que? Minha família tem um circo e eu sou o bobo Os bobos fazem as pessoas rirem Mas você foi a única até agora que deu uma risadinha Eu não consigo fazer ninguém sorrir Muito menos rir Aposto que vai me fazer rir de novo Por que não tenta? Ah, eu podia fazer uma imitação Quer dizer fingir ser alguém ou alguma coisa? Isso! Eu acho que vou imitar um macaco Um macaco? Os macacos são engraçados Tá bom Lá vou eu Aham Uh, uh, ah, 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 ah Uh, uh, uh Eu acho que você devia coçar a cabeça e se mexer que nem um macaco Uh, uh, ah, 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 ah Uh, uh, ah, 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 ah Ih, ih! E aí, tá melhor? Hum, eu acho que o macaco não tá dando certo Como eu posso ser um bobo se eu não faço ninguém rir? Ah, já sei! Palhaço! Quando o papai e a mamãe me levaram ao circo, os palhaços eram engraçados Eu vi um palhaço tropeçar no meio do palco E aí todo mundo riu muito Ele fez assim E depois, umas cambalhotas engraçadas Tenta você! Acho que posso fazer algo parecido Balance os pés para tocar os guisos do sapato Legal! Ai, eu... eu tô preso Puxa, você está bem? Não se preocupe, eu tenho outra ideia O palhaço de perna de pau foi demais Vai ser muito engraçado Ah, mas eu não sei andar de perna de pau É simples! Basta dar um passo Ai, ai! E depois outro Ai, ai, ai! E está andando de perna de pau Ai, ai! Mais ou menos Ai, ai, ai! Mas isso é bom É muito engraçado É mesmo? Estava engraçado? Posso ser engraçado de perna de pau? Ai! Epa! Ai! Ou talvez não Acho que esse solo é muito macio para perna de pau Tudo bem, Bart Eu tive uma outra ideia Ah! Hum... Tem palhaço que sabe fazer malabarismo, mas eu não Isso pode ser engraçado O bobo que não faz malabarismo O bobo não malabarista Olha, eu gostei disso Aqui vou eu, então Hum... Olha lá, eu sou melhor do que eu imaginava Ai, ai! Cuidado! Ai, ai! Ah, eu só fiz uma grande bagunça Eu não nasci mesmo para ser bobo Não consigo fazer nada para as pessoas rirem Não fique triste, Bart Eu tenho certeza que vai fazer outra coisa no circo Esse é o problema Eu não sei fazer mais nada Quando eu fico triste A única coisa que quero fazer é conversar com o bobinho Quem é bobinho? Não sou engraçado, bobinho E nunca vou ser engraçado Tudo bem Eu seguro a sua barra Nem que seja a barra da saia Você está rindo O bobinho é engraçado É mesmo? Aham Claro, sou um palhaço Eu nasci para a comédia Sou o fantoche do deboche Eles acharam você engraçado Agora vou fazer minha acrobacia mundialmente famosa Nossa, como é alto Ah, eu estou caído Franny, consegui ser engraçado Com certeza Agora eu tenho que ir O vovô deve estar imaginando onde eu estou Até logo Até logo, adeus Você é fantástica Tchau, Bart Foi muito engraçado O guiso do Bart Mais um tesouro para minha caixa de sapatos Olá, sou o Bobo Bart Olá, prazer em conhecê-lo Sou eu, vovô Agora eu já estou de bom humor Que nem o Bart É mesmo? Que ótimo Quem é Bart? O Bobo Ele não conseguia fazer ninguém rir Mas eu ajudei Me ensina aquela canção? Que canção? Aquela Ele está bem velho e também está manchado Mas é um bom sapato Está sempre do meu lado Tralalaloo Por que você, seu amigo, não vem fazer um lanche comigo? Tudo bem Ele está bem velho e também está manchado Mas é um bom sapato e está sempre do meu lado E tralalaloo Tralalaloo Aonde os meus pés vão me levar amanhã? E aonde os meus pés vão me levar amanhã? E aonde os meus pés vão me levar amanhã? E aonde os meus pés vão me levar amanhã? Música Legenda Adriana Zanotto